Fala galera, eu estou com mais um vídeo pra vocês e galera, eu estou aqui trazendo o mod Daws ao Delta, ok? Bom, antes de tudo, sigam aí o criador do mod na segunda vídeo, ok? Vai estar aí o Twitter dele, então sigam ele lá, ok? Passem lá e dê uma seguidinha lá, não vai custar nada, não vai cair um braço, ok? Então vai lá, curte a página, ou a página não, o Twitter dele, vai estar na segunda vídeo aí, ok? Então é nóis galera, vamos pro mod! Bom galera, o mod é o seguinte, ele é o mod Daws ao Delta, que pra quem não sabe, vai ser adicionado ainda 1.9 do Minecraft aí do PC E ele adicionou aqui pra gente, aqui, o mod não tá 100% igual do PC, tá mais ou menos igualzinho, mais ou menos galera Eu vou dizer que tá um 60% igual do PC, mas não se tá 100%, né? É óbvio, se tá 60%, não tá 100%, né? Mas aí, com certeza, depois das atualizações vai ficar 100% aí, eu acredito no criador Mas é nóis galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão instalar o mod.js, o mod.zip O mod, é, vai ser uma pasta assim, vocês traem ela, vai vir o mod até essa e a pasta da textura, ok? Você instala a textura primeiro pra não dar nenhum problema, e depois o mod, ok? Então é nóis! Aí agora galera, vocês podem estar entrando aqui no Ultimate Items e pegando ela aqui Vocês podem vir aqui na bússola, encantada, e vou pegar ela bem aqui assim, ó Vamos pegar ela aqui, né? Olha aqui, ó Essa aqui, essa delta, e já era Galera, o mod tá um pouco bugado, ok? Como eu disse, tá em beta, quer dizer, acho que eu não disse, mas o mod tá em beta, olha só Tá em beta, mas olha só, o mod tá bem fedinha, né? Fedinha Tá bem da hora, olha só Ele está abrindo a capa, olha só Bem maneirão, né? Olha só, bem maneirinho Olha só, bem maneirão mesmo E parece que é um vila de algum mob, sei lá galera, sei lá Mas vamos lá Ó, vou vir aqui, né? Vou pular daqui E pra vocês verem como é que o mod tá funcionando, ok? Ó, eu vou deixar aqui, beleza? Ó, ó Apertei, ele vai vir Galera, a gente pode tá controlando o mod, né? Pelas setinhas aqui, olha só Conseguindo o controle só pelas setinhas aqui, ok? E quando você cai, obviamente você vai quase morrer, não sei Mas olha só galera, o mod bem hiper show de bola mesmo Né? Olha só Eu pulo aqui e vou pra frente E ele já, o mod já, já, já fala tipo como se eu tivesse indo voando, entendeu? Olha só Aí eu vou começar a voar aqui, obviamente aqui no jogo, ok? Mas galera, é isso o mod, espero que você tenha gostado Não sei se tem como grafitar o item aí, né? Mas isso é nóis galera É isso, falou, fui, tchau Tchau Tchau